Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vinda a seu espaço, a seu espaço feminino. Eu sou Tereza Gomes e mais uma vez um grande prazer entrar aí na sua casa. Eu costumo dizer e falo quase todo o programa, que eu só abro a porta da minha casa para quem eu realmente confio. Então, muito obrigada por ligar aí a sua TV e abrir a porta da sua casa para a Rede Boas Novas. Hoje nós vamos falar sobre doenças de pele. E antes da gente começar, eu chamo você sempre para participar do nosso programa. Continuar fazendo ele variado, bonito e gostoso, com culinária e artesanato do jeito que ele já é. Nós estamos aqui só por causa de você. Você é tão especial que se não tivesse você aí ligado na televisão, não tinha razão para o Espaço Feminino estar no ar. Então, ligue para a gente, mande sua sugestão de tema, sua receita, artesanato. Continue nos ajudando a fazer esse programa bonito. Nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv Nosso site www.boasnovas.tv Nosso WhatsApp, código 21 981510069 Mais uma vez, código 21 981510069 Estamos no Face, no Instagram, aplicativos para Android OS Temos um canal no YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial Lá daqui a pouco você vai encontrar esse programa, bem como os programas antigos nossos aqui do Espaço Feminino E toda a grade de programação da Rede Boas Novas Não tem desculpa para não se inscrever, comentar e participar Lembrando que você faz a Boas Novas ser o que ela é hoje 24 anos transmitindo Jesus E para conversar aqui comigo, eu tenho Lívia Luna, que é dermatologista Seja muito bem-vinda Obrigada, obrigada pelo convite Tenho também Lidiane da Silva Cruz, dermatologista do Hospital Norte Dor Seja bem-vinda Boa tarde, obrigada pelo convite Na música, mas também já está convidada para o nosso bate-papo Bruna Santos, seja muito bem-vinda Muito obrigada, é um prazer estar aqui no Espaço Feminino com vocês E essa última cadeira é sua Participe do nosso programa, mande sua pergunta, sua sugestão Assim como a nossa casa está aberta para você Você abriu a nossa queda para a gente Muito obrigada pela confiança E é o que a gente estava falando antes de começar o programa Doenças de pele é um tema super vago Mas tem muita coisa que as pessoas não sabem ainda sobre isso É, muitas coisas até básicas e que as pessoas ainda têm uma curiosidade Eu acho que então, para começar, a gente entende doença como se alguma coisa não está dando certo aí Na fisiologia, no organismo, tem algum curto circuito acontecendo aí no corpo Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é higiene Qual é a higiene adequada para uma pele? Porque às vezes a gente peca por excesso ou por falta, né? O que é o essencial para uma pele saudável? Na verdade, eu acho que é o equilíbrio, né? Você ter, fazer a higiene correta Ver qual é o melhor, enfim, higienizador para a sua pele Se é uma pele mais oleosa, se é um sabonete voltado para essa pele oleosa Mas lembrando que a gente sempre tem que manter a hidratação Então, é esse equilíbrio da limpeza, da higiene Mantendo com a hidratação da pele E hoje em dia, além dos cuidados diários, né? Da limpeza A gente sempre está hidratando Criar o ápido protetor solar, uso diário também Mesmo em ambiente fechado Alimentação também já é um fator muito importante Também dentro da regularização dessa pele também Você manter uma pele íntegra, hidratada Evitar os alimentos industrializados Beber bastante líquido Também influenciando uma pele saudável também Legal, equilíbrio é a palavra de ordem Com certeza O programa está muito bom Já vem que a gente vai ter muita coisa para conversar Mas antes de continuar, eu queria ouvir música A música é Canção da Esperança, nome do CD Isso, dá título ao CD O espaço é todo ciclo O som ainda está brilhando O céu, as luzes, nuvens vão cantando Dizendo que Deus cuida bem de mim Eu ligo o carro e toco o som da esperança Carrego a alegria de uma criança Pois sei que o meu Deus cuida bem de mim Mas tem sempre em mim Mas tem sempre em mim a vida foi assim Houve dias que eu pensei em desistir Mesmo quando eu andava o melhor de mim Melhor de mim, melhor de mim Melhor de mim Então Deus chamou meu parto por uma nova canção E acalmou as ondas que agitavam o meu coração E me mostrou que meu futuro está em suas mãos E eu só preciso descansar E sua graça espera Deus de tudo cuidará Só preciso adorar Sabe, eu sei que haverão dias de tristeza Sei que mundo e suas correntezas Vão tentar me afastar do amor do pai Mas também sei que seu amor por mim não falha Sei que sua imensurável graça Renova a alegria do meu coração Então eu não tenho motivos pra deixar de crer Só tenho motivos pra agradecer Por tudo que tens feito a mim Tens feito a mim Tens feito a mim Queria te entregar bem mais que minha adoração Mas só tenho a minha vida, minha voz, minha canção E o Senhor tem meu futuro em suas mãos E eu só preciso descansar E sua graça espera Deus de tudo cuidará Eu só preciso adorar Eu só preciso descansar E em sua graça esperar Deus de tudo cuidará Eu só preciso adorar Seu amor faz meus dias mais bonitos Tua alegria rejuvenesce o meu coração E não há nada que me faça de amar Menos ao Senhor Eu só preciso descansar Voltamos com o Espaço Feminino E a gente tá bem no formato assim de mulher Vai pro break, mas ninguém para de falar Igual vocês devem estar aí em casa Isso é bom Hoje a gente tá falando sobre doenças de pele E se você ligou sua TV agora Aqui conversando comigo Agora é tudo íntimo Eu tenho a Lívia A Lidiane E a Bruna Nada de apresentações formais mais Já somos amigas E a gente aprendeu um pouquinho sobre a higiene da pele No último bloco E eu achei interessante você falar sobre a hidratação Eita, quase que não sai, gente Hidratação Foi Existe então a possibilidade do problema não ser nem a falta da higiene Só a pele mal hidratada gerar algum tipo de doença Muitos Tipo? Tipo, uma pele desidratada A principal coisa que a gente vê bastante no consultório é a... Eu já ia falar... Cheirose Cheirose cutânea que é a desidratação mesmo da pele, né? Então isso leva a muita coceira O paciente às vezes causa feridas, pequenas feridinhas na pele mesmo por conta só da desidratação Então é bom, obviamente, ser sempre avaliado pelo médico para ver se é só esse o problema efetivamente Mas é o que eu vejo bastante E a falta de hidratação acaba piorando agora por causa das baixas temperaturas Eu ia perguntar Então a gente produz menos suor, as pessoas bebem menos líquido e aí isso também piora E às vezes as pessoas, os pacientes chegam no consultório dizendo que está com alguma alergia, que está com alguma micose É o simples fato de estar ressecada Banho muito quente também Banho muito quente Adoro um banho quente Banho demorado O uso de bucha, que as pessoas têm essa cultura de achar, a gente estava conversando sobre isso Essa cultura do, ah, mas é a bucha que limpa A bucha tira a camada de gordura importante para a pele, né? O que está diminuído agora também por causa do inverno Então a gente está produzindo menos essa camada hidrolipídica Eu ouvi algumas pesquisas falando que o brasileiro é o povo que mais toma banho Isso é bom ou é ruim? Isso é ruim Para a pele ruim É ruim, a gente não precisa de tomar vários banhos ao longo do dia E o brasileiro toma muito banho E sempre com bucha e sabonete inadequado Todo banho é o banho, né? O banho, exatamente Eu sempre uso a bucha e o sabonete Ah, viu? Já estou aprendendo E você acaba tirando a hidratação natural da pele A proteção atrás da pele A proteção, exatamente A gente tem uma camadinha de gordura junto com o próprio líquido mesmo Que é a camada natural E você tirando essa camada, junta coceira, chegar às doenças também As bactérias, elas são oportunistas Então você tira essa camada protetora Acaba ocasionando infecções, fungo, bactéria Por causa dessa proteção natural que já existe Essa proteção natural, ela ajuda também Claro que não substitui um protetor solar Mas protege também do sol? Não 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 tem essa capacidade não Pelo contrário, o protetor se ajuda Além de manter a hidratação, você protege Protege contra os raios solares Então aumenta a hidratação E também tem o fator de proteção Por isso que não adianta só o hidratante O ideal durante o dia é você usar o protetor Que ele vai fazer o papel de hidratante e de proteção também Inclusive em dias de pouco sol, né? Sim, dias nublados, dias chuvosos, em ambiente fechado Não é só luz solar, né? Luz visível, infravermelho, tudo isso pode levar Às vezes até uma lâmpada, né? Essa luz de ambiente fechado faz mal, né? Essa pra vocês é... Luz quente, assim? Pra quem fica um dia inteiro dentro do estúdio Daquela que tá se escondendo aqui, né? Exatamente Eu acho bacana a gente estar aqui com duas dermatologistas Porque eu tenho aprendido isso Eu sou muito branca, então... Todo mundo aqui, né? No caso Mas isso acaba gerando visitas mais frequentes ao dermatologista E eu tive uma grata surpresa ao descobrir Que não necessariamente o produto mais caro Com a marca mais cara, mais conhecida É o melhor pra mim E às vezes a gente tem isso Chega na farmácia, esse é muito baratinho Não deve ser bom Deixa eu comprar esse aqui E às vezes o corpo rejeita, né? Sim É, eu acho que... Eu sempre falo isso pros meus pacientes Eu acho... Principalmente filtro solar Eu acho que isso às vezes é uma escolha muito mais individual Do que do médico Porque eu acho que às vezes o que é bom pra minha pele O que fica bom pra mim Talvez fique muito oleoso pra você Perfeito Então, às vezes eu dou várias sugestões pro paciente De um protetor solar Obviamente, dentro da linha que eu quero mais um toque mais seco Enfim, aí eu dou várias sugestões E se o paciente já vem usando um filtro solar Que é de uma... De um laboratório, enfim Que a gente tem estudo e tal Eu falo, você gosta dele? Se adapta bem com ele? Ah, não, ele é ótimo, super sequinho Eu fico super bem Então não vamos mudar Porque eu acho que às vezes você muda E o paciente acha que tá... Ah, tá oleoso Não tô gostando Aí para de usar E aí para de usar E não cria o hábito Que é o que é interessante Você criar o hábito E até a própria adesão mesmo ao produto A adesão, óbvio O paciente usa aquele produto e fala Não, ficou oleoso Não gostei Ardeu o olho E a diferença do cosmético pro dermocosmético Dermocosmético Ele tem função de proteção na pele da gente Diferente do cosmético Que não consegue atingir essa proteção Contra as radiações que a gente tem E o brasileiro é a mistura Você falou de etnias De tipo de pele Normalmente a gente sua muito Então também você conseguir direcionar também O produto ideal, adequado para a sua pele E o paciente aderir Aquele hábito de sempre estar hidratando e protegendo Apareceu um sinal Eu não gostei do sinal E eu fui ver o sinal Aí eu mostrei Acho que era aqui no lábio Ela, não, isso aí não é nada demais Isso é só usa isso, isso, isso E eu passei o protetor solar Comecei a usar Mas, por exemplo Passava o protetor e ia fazer exercício físico Começava a suar Meu rosto ficava todo branco Aí eu falei Não, quem disse que eu usei? Não usei Exatamente Na verdade, quem é pior dessa aderência é o homem Tanto que agora está tendo um boom Por parte dos laboratórios De produtos mais Que favoreçam essa aderência para o homem Então são filtros que não ficam brancos São filtros que não tem cheiro Que tem um toque seco Que não fica com essa coisa de escorrer Mas tem um certo problema, né? Mulher é mais tranquila para essas coisas Por exemplo, você falou A gente está trabalhando Então também já tem protetores com base Então também fica uma coisa mais prática Que você está protegendo e está maquiando Então já tem bastante opções do mercado Mas existe a diferença também Da maquiagem com filtro solar, né? É, exatamente E do protetor com cor de base Eu acho que isso de repente é importante Fala, fala Porque mulher agora Eu sou mulher Gostei disso Não, porque tem muitas maquiagens Que tem Ah, essa maquiagem Você comprou uma base Enfim E ela tem um FPS X E muitas vezes Para a proteção solar diária Ele não é um FPS adequado Entendeu? Então assim Eu normalmente prefiro usar Um filtro solar Com essa função de Com a função cosmética Da maquiagem Do que uma maquiagem Com filtro solar Cobri agora Que eu estava fazendo errado A minha base Então não está adiantando E é importante Complementando a Lívia Sempre do fator de proteção solar 30 Para cima Porque normalmente Elas têm Exatamente 15, 25 E você não está tendo Uma proteção adequada também Reaplicar Já que vocês falaram De fator de proteção solar Eu já ouvi Eu não sei se é um boato ou não Que depois de um certo ponto Pode comprar o número maior Mas a proteção não varia muito Fica mais ou menos parecida Existe isso mesmo? Existe Ela falou que ela ficou Até com medo De falar isso agora Existe Fala, fala Não, na verdade existe Que o protetor solar Por exemplo 50 Depois de determinada hora Ele se assemelha muito Ao 30 Na verdade Isso é uma busca constante Dos estudos De tentar manter A proteção solar No maior nível Durante toda a duração Do paciente Estão chegando Os produtos Com esse Com essa finalidade Atualmente Mas isso existia mesmo Mas está tentando Ser modificado Manter aquela proteção solar Se ele se propõe Ser um filtro 60 Ele se manter Entre 55 e 60 Durante 8 horas Isso já tem estudos Com filtros solares Recentes E o que a gente pede Assim Para poder Sempre estar Mantendo a hidratação Essa proteção Reaplicar Então passou de manhã Na hora do almoço Se der 4 horas da tarde Para a gente poder garantir Essa eficácia também Você já malandramente Sabendo que as coisas Não são bem assim A gente já Muito interessante Eu acho bastante assim Quem está no Rio de Janeiro Está com frio agora E quem está lá Para o Norte e Nordeste Está com calor Eu moro em Belém Do Pará Venho aqui só para gravar Saí de um calor Insuportável Para chegar para um frio Assim tipo Nada a ver com nada Mas o que eu Onde eu quero chegar Com isso É que existem doenças Mais características De estações do ano Sim Vamos começar pelo frio Então As doenças mais comuns Desidratação Exatamente O frio E todo o comportamento Que ele leva A desidratação da pele Que pode gerar Algumas doenças Dermatite seborreica É uma doença Muito comum no frio Que são Tanto a dermatite seborreica De couro cabeludo Que é a caspa Por conta da oleosidade Mesmo Que a gente está acumulando E a dermatite seborreica De face Também bem importante Lembrar Que são umas casquinhas Que as pessoas Ficam aqui perto De sobrancelha Atrás da orelha E tal Tem as dermatite atópicas Que é correlacionada Que normalmente Quem já tem Alguma alergia respiratória Rinite, bronquite Já tem essa pele Mais seca Piora A gente volta Na estação do ano E também piora Com a falta de hidratação Também piora Quase do frio Também As pessoas Que são portadoras De algumas doenças Com psoríase Já são áreas Mais ressecadas Que se comportam Com umas placas Avermelhadas Efeito de perfume Do que efeito de hidratação E as vezes pode até irritar Aquela pele já cometida Aquela pele já sensível Você passar alguma coisa Com cheiro E acabar irritando também Então a gente volta No dermocosmético Que tem função A gente poder hidratar melhor Alguns humectantes Emolientes Aquela confusão do cheiro O perfume com cheiro O hidratante quanto cheiro É tanto do cheiro Mas o brasileiro Tem essa cultura do cheiro Mas aí o nariz Já vem para as doenças respiratórias As remitias As bronquites Acaba piorando também A gente sabe também Que no frio A gente acaba vestindo mais roupa Usando mais sapato fechado Tudo contribui também Para Eu sei que já é mais podólogo Eu imagino Mas deve dar Mais unhas encravadas Mais pelos encravados Outras coisas Frieira Que devem ser comuns também Dessa espação Com certeza Porque na verdade Fungo gosta disso Lugar quente De calor e umidade Então está quentinho Está úmido Está suando Está ótimo para ele Se proliferando Sai do banho Não seca o pé direito Coloca logo a meia É Com certeza frieira Vai aparecer Entendeu? A pessoa não seca o pé direito Também Fica úmido Quentinho Usa o calçado Mais fechado Né E a própria pessoa Que tem a pele seca Que também usa lã Também um tecido Mais irritativo Que também ajuda A ressecar E ajuda A causar também A coceira Mais complexo Do que a gente imagina Né É O uso também De calça Enfim Agora a gente usa Muita legging Né E essas roupinhas Mais apertadas Pode causar foliculite Mulher deve sofrer um pouco mais Também A gente é premiada Olha E verão Já é outro extremo Né Já de Exposição até demais Da pele É A gente volta também Com a doença do fungo Também gosta de lugar Quente e úmido Você acaba suando Mais o pé também E aí tá quente Tá úmido Também prolifera Também fungo No pé Na unha Entre os dedos Virilha Nas áreas de dobras Inframamário Axila Pescoço Também A exposição do sol Também no verão A gente aumenta A proteção Por causa do surgimento De câncer de pele Das queimaduras solares Então mais Mais um momento Importante também Da gente reforçar O protetor solar E lembrar também Sol resseca também A pele Vento Envelhecimento precoce As manchas As rugas precoces E as doenças Minha doença Minha doença Olha aí a cabeça Como já tá Minha próxima pergunta Não a minha doença Ia falar um pouco Desse negócio de manchas Sinais De câncer de pele Porque eu acho Que isso é uma das doenças De pele mais conhecidas Câncer de pele Logo que a gente pensa E Dá pra detectar No início Tem alguns sinais De alerta Com certeza Os sinais de alerta A gente sempre Frisa muito isso Pro paciente Se você já tem Uma manchinha Que de repente Ela começou a ficar Um pouco maior Do que era Começou A coloração dela Mudou Enfim Começou a ter algum sintoma Começou a coçar Uma coisa que não coçava Sangrar uma coisa Que não sangrava Então são todos Sinais de alerta E isso deve ser Imediatamente Levado até o médico É você se observar Se surgiu alguma lesão nova Aquela lesão Que já existia em você E além de Além de você observar Aquela lesão Que você está modificando A cor A textura da pele Se tem mais de um tom Se ela está crescendo Se ela dá difícil Cicatrização E também procurar Um dermatologista regularmente Porque tem área Que você não consegue enxergar Ver no espelho Com tanta facilidade Nas costas Então é bom Você sempre procurar O especialista Para fazer mesmo O exame físico Aquela consulta de rotina Para ver se tem Alguma lesão suspeita Que o diagnóstico Quanto mais precoce Você descobrir Alguma coisa no início Mais fácil de tratamento E poder distinguir O que é benigno O que é maligno E a gente tratar logo A área E tirar toda dúvida Aquela angústia do paciente Ah, é câncer de pele Não é câncer de pele Simplesmente tirar o sinal Resolve Era isso que eu ia complementar A maioria dos cânceres de pele Eles têm Eu não gosto de falar Câncer de pele Tem gente que fala Ah, não, esse câncer é benigno Eu aprendi dessa maneira Ele não é um câncer benigno É um câncer Só que ele tem Um comportamento Mais indolente Que é a maioria Dos cânceres de pele Que é o base celular E o espino celular Mas a maioria deles Você com uma simples cirurgia Retirada da lesão Você cura completamente o paciente Então assim O diagnóstico precoce É importante por isso Porque a lesão Começa pequenininha E você vai Simplesmente fazer a biópsia Tira aquela lesão Por completo Já vem com resultados Já vem lá Margens livres Curou o paciente Não precisa mais fazer nada Então por isso Que é importante Estar sempre se observando Sempre Olhando o corpo mesmo E qualquer dúvida Qualquer suspeita De alguma coisa Procurar o médico Dermatologista A gente sabe que o câncer É uma doença Na maioria Hereditária Que passa de um familiar Para o outro Se existe esse histórico Que tipo de cuidado A mais Uma pessoa tem que ter Na verdade O câncer Que tem essa relação Genética É o melanoma Olha aí A médica que entende De tudo Beleza essa pessoa Me corrija por favor O melanoma Tem essa questão Genética Bem importante Tanto que Parente normalmente De primeiro grau De alguém que teve melanoma Deve fazer Um acompanhamento Principalmente Porque herda Aquela pessoa Que já tem várias pintinhas E tal E acaba fazendo O acompanhamento Os outros Acredito que seja Mais pelo fototipo Que a pessoa Também é muito branquinha Fica Leva aquele Tem toda aquela cultura Da própria família E tal Mas ele não é Tem comportamento genético Em si igual ao melanoma Exato E a gente mora Num país tropical Que tem sol o ano inteiro Tem dia nublado Dia chuvoso A gente tem radiação A história familiar É em torno de 25% Que a gente traz A genética E o resto Os hábitos Que a gente tem Principalmente de proteção Graças O tipo mais benigno O tipo benigno Os benignos São os mais comuns Mas o melanoma É uma lesão Que pode dar metástase Que pode ir para outros órgãos E pode acarretar A morte do paciente Então por isso Que a gente tem que pensar Foi o que a Lívia falou É câncer Tem que ter cuidado Diagnóstico precoce E a gente poder dizer Qual é o tipo Arriscado De se tratar Com seriedade E o próprio melanoma Ele é um câncer Extremamente agressivo Mas quando ele é descoberto No início O paciente também Retira a lesão E está curado Exatamente O início é tudo Quanto mais precoce Para a gente poder Ter um bom prognóstico Tem alguma doença De pele Que é assim Eu não diria exclusiva Mas mais comum Em mulheres Já que a gente está falando No espaço feminino Eu acho que melasma É o melasma Tem muita acne Rosácea Que também vem Questões hormonais História familiar Estresse A mulher já é Estressada E também acontece muito O melasma principalmente Que é aquela manchinha Que a gente não sabia Que tinha que usar O pretor solar Então todo o sol Que você tomou Quando era criança Adolescente Quando você está grávida Ele tem também Um comportamento hormonal Envolvido na patogenia dele E não sai Na verdade Existe tratamento Mas ele é uma doença crônica Se você tratar corretamente Acompanhar direitinho Você consegue Ficar ótimo É o controle É cuidar da pele O ano inteiro Existem os clareadores De verão Os clareadores de inverno A proteção O ano inteiro E aí a gente vai Usando em cada momento Aquele cuidado Se você deixar de cuidar O melasma Ele piora o tom Ele piora o aumento E aí a doença Pode voltar bem pior É benigno Não é maligno O melasma Mas esteticamente Incomoda muito Mulher então Que é muito ligada Na aparência Eu tenho uma amiga Que ela ficou com melasma Após trocar O anticoncepcional Então tem a ver Com o hormonal Na verdade Muitas coisas Pioram o melasma O sol piora Essa alteração hormonal Por isso que piora Muitas mulheres relatam Que pioram na gravidez E às vezes Só o calor Eu tenho Já tive relato De pacientes Que falam que O calor do forno Piora o paciente Quando vai abrir Abre muito forno Trabalha em cozinha E aquilo Aquela paciente Fica muito tempo Exposta ao computador É também Por causa da luz Ambiente fechado O computador Muito próximo Uma luz De estúdio Gente O importante Para o melasma É o que Lidiane falou 365 dias De tratamento Porque as pessoas Têm muito essa cultura Ai começou o inverno Vou tratar a pele Vou fazer um peeling Vou usar meu ácido E ai chega em novembro Todo mundo relaxa Ninguém usa mais nada Não quer bronzear Só quer o filtro solar E olha lá Mas não Melasma deve ser tratado O ano inteiro Existe Como ela já falou Clareador do inverno Clareador do verão E aquele tratamento Todo de manutenção Muito interessante Bebe uma água Na volta Que a gente vai Para um break E já a gente Volta com mais Espaço Feminino Voltamos com o Espaço Feminino E não paramos de falar Que coisa boa Eu queria voltar Falando um pouco mais Sobre esse negócio De novembro No verãozão Esquecer Querer bronzear Passar aqueles bronzeadores Tratamentos malucos Receitas de internet E achar que Faz bem Porque tem Porque me disseram Na internet Que a cenoura faz isso Que o mel faz aquilo Que não sei mais o que Que não sei o que lá Mas não é bem assim Que a banda toca Não Definitivamente Não A proteção solar É o ano todo E no verão A gente tem que aumentar Essa proteção Antigamente Você foi para o verão Tem que ter a marquinha E a marquinha Você pode Além daquelas lesões Que você já tem de pele Acabar piorando Você pode Daquela pintinha Com a exposição do sol Em excesso Virar câncer de pele Ao longo dos anos O sol Ele tem um efeito Acumulativo Na pele da gente E sem contar Com o envelhecimento precoce Aquela pele que você acha Que está bonita agora Vai trazer um envelhecimento Precoce para você Mancha Rugas Ressecamento Então não é uma pele Saudável Você pode bronzear Sem queimar Evitar aqueles horários De exposição solar De 10 às 16 O negócio é que a gente Que é muito instantâneo Que é na hora Que é ficar no sol o dia inteiro Que é curtir a piscina o dia inteiro Então sempre reaplicar o protetor De duas horas De três em três horas Procurar uma sombra Não se expor diretamente ao sol Para a gente poder evitar Os danos maiores O que é o bronzeador? Isso deve existir na nossa cabeça? Não deve? Faz mal? Não faz? Eu não recomendo Hoje em dia a gente A gente contra indica O uso de bronzeador A gente pede para usar O protetor solar Porque mesmo o paciente Aí ele faz questão De ter aquele bronzeadinho Passa o protetor Pelo menos 20 minutos Antes de se expor ao sol Procura uma sombra Você vai estar recebendo radiação Você vai ter um bronzeado Sem você se expor direto A luz solar Você vai ficar com aquela corzinha Bronzeada Protegida Saudável Sem estar queimado Com risco de bolha De lesões Que as pessoas fazem Queimaduras de segundo grau É, fala sobre isso Eu já cheguei Uma vez Eu lembro de ter ficado Desse jeito Não foi legal Exatamente Foi o que você falou Chega na farmácia Compra qualquer protetor Que não é o indicado Um fator de proteção baixo Não reaplica O primeiro ele quer bronzear Para depois ele reaplicar Para ele aplicar o protetor Então já queimou E aí depois vem as consequências Tanto na hora da queimadura Como depois Do efeito do sol Então vamos Já que a gente está falando De queimaduras Me queimei Não tinha o que passar na hora Sei lá Enfim Aconteceu Estou toda ardida O que eu faço agora Para tentar correr atrás Do prejuízo Me sentir melhor Com o protetor Insolação Enfim Bom A insolação Eu acho que já entra Em uma parte mais clínica A gente pede Tipo De imediato Procurar ambientes mais frescos Ventilador Ambiente com ar condicionado Beber bastante líquido Não conseguiu marcar Um especialista Passa o hidratante Que tiver em casa mesmo Água termal É legal Uma água termal Ajuda a hidratar Às vezes aquela pomadinha De queimadura Aquele hidratante Que você tem em casa Que você encostou O Ivera funciona É refresca um pouco É Mas não Exatamente Para hidratação não É só refresca um pouco Existem esses cremes Mais reparadores cutâneos Agora Que a gente recomenda Para quando tem Queimadura solar Gosto muito de água termal É Água termal Como é que funciona Água termal Ou um balde de água Na cabeça Tem alguma diferença O que ela faz? Na verdade Água termal Ela é uma água diferenciada Ela é rica Em minerais Ela é extraída Das pedras rochosas Lá na França Ela tem Um pH diferenciado E ela é uma água Conhecida por isso Porque ela nutre E ela ajuda A acalmar Então ela é muito usada Pela gente Nesses processos Inflamatórios Mais importantes Ou pós procedimento Também Que o paciente Que fez um peeling Tá com a pele Um pouco mais irritada Naquele pós-imediato Laser Pode até colocar Na geladeira Inclusive Ah é? É Bacana Chegou uma pergunta Aqui para mim Perguntou sobre vitiligo Eu acho que é uma coisa Legal de falar Sobre doenças de pele Porque Eu acho que ainda Existe preconceito Muita gente ainda Olha para o vitiligo Assim E não entende Como é que funciona O vitiligo Ele tem É uma doença Que tem um comportamento Talvez Mais auto-imune Mas ele ainda não é Tão definido Como uma doença Auto-imune em si O que é uma doença Auto-imune? O seu organismo Produz anticorpos Para uma coisa Que é natural Sua Que o teu organismo Não deveria brigar Com aquilo Então no caso Do vitiligo Ele brigaria Com os melanócitos Então ele destrói Ali Enfim Numa rede De determinada região Os melanócitos Daquela Daquele local E aí por isso Que o paciente Fica com aquela pele Sem cor Acrômico Como a gente fala E aí foi o que você falou A gente não é contagioso Não precisa ter o preconceito A gente volta a falar Observou uma pequena Lesãozinha Procura o médico Porque tem a gente De tratamento Hoje em dia Para você Não deixar aumentar Aquela área Você ajudar A pigmentar aquela região Muitas vezes Já pigmenta Então quanto menor a lesão Mais fácil A gente volta Começar o tratamento E depois Você já tem uma área Maior acometida Várias áreas acometidas Também As vezes o tratamento Psicológico Também Relatam dor Outros não Mas também tem a questão De ser uma área Mais suscetível Ao câncer de pele Exatamente Tirou aquela proteção Natural Você está sem a melanina Naquela região É uma área mais sensível Então também é importante A gente tratar Doenças de pele Quando a gente podia passar Uns três programas Falando Uns três dias Melhor E a gente não ia Acertar tudo Para quem gosta de computador A melhor comparação Que chegou para mim Foi tipo assim Photoshop Tu estuda, estuda, estuda Tu não sabe 10% Mas é assim mesmo Antes da gente continuar Falando sobre doenças de pele Eu gostaria de mostrar Para você um vídeo Falando do Missão Arpa Para você que me viu aqui Falando sobre o Cross É mais uma E a mais nova Com a criação da Oink Filmes Com a Rede Boas Novas Você que é mãe Você que é tia Você que é pai Vó Dá uma olhada nesse vídeo aí Que eu já explico Encontramos Meu Deus Ela mesma E o encontro dela Nos deu a certeza Do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar Logo nossa missão E completar esse quebra A cabeça inteiro Ei, Tel Você está preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou Meu Deus Já estamos viajando pelo tempo Esse grande dia Vamos poder resgatar Uma parte importante Daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor Limpando meu coração Assim como nós agora Nesse tempo difícil Temos a mesma missão Que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa a chama Para as próximas gerações Uhul Podemos fazer de novo? Por favor Gente, esse é o Missão Arpa Ele é um musical Que conta a história De um futuro bem distante Os amigos vão fazer escavações E encontram uma arpa cristã E nisso eles começam a aprender As músicas da arpa A arpa está meio esquecida Eu sinto aí Mas as músicas são muito bacanas As letras são muito interessantes É até difícil falar isso Na frente de uma cantora Mas eu sinto às vezes Que as músicas estão ficando Muito parecidas Verdade Tudo a mesma melodia Tudo as mesmas notas Tudo a mesma letra Temáticas Temáticas E eu vejo muito na arpa aí Essa diferença Nas notas musicais São melodias muito bem construídas Então, está saindo do forno Vai ficar muito legal A história está muito bonita Eu já tive a oportunidade De ouvir as músicas Então eu recomendo muito Fiquem ligados aqui No Espaço Feminino Que assim que sair do forno Eu vou avisar para vocês Onde vocês encontram Como comprar Fica ligado Que o Missão Arpa Está chegando aí E está muito legal Voltando ao nosso tema Se você ligou a TV agora Doenças de pele Eu acho interessante A gente voltar E falar um pouquinho mais Sobre caspa Porque eu acho que é uma coisa Acho que é até mais comum No homem do que na mulher Ou não Não, acho que é Tem uma predominância maior Em homens Por quê? Em torno de 60% Porque o homem tem O couro cabeludo mais oleoso O folículo produz mais sebo Mais suor Engraçado que eu pensaria Que a caspa era porque Estava seco E não porque estava muito oleoso Não, é pela oleosidade É, e aí A questão do simples fato De você lavar o cabelo A gente pede para aplicar O shampoo no couro cabeludo Massagear com a polpa digital Deixar de um a dois minutinhos Enxaguar E passar creme e condicionador Só no comprimento Então o uso também De excesso de shampoo O excesso de lavagem E o excesso de condicionador E creme na raiz Acaba piorando também Mas cabelo de homem, né? Mais simples Junto nosso Sim, mas o homem usa muito Condicionador Eu não entendo isso O homem usa muito Shampoo e condicionador E aí o meu esposo Por exemplo Ele usa o dobro do que eu E cabelo curto Não tem como você passar O condicionador Só na ponta, né? É mais difícil Com certeza Acho que tem que lavar muito Acho que tem que hidratar muito Aí acaba usando Em quantidades maiores E necessárias Para você poder limpar E aí fica quente Fica úmido Além de você piorar a caspa Dermatídecebo Que nem a Lili falou Você também pode propiciar Surgir meio de fungo Também no couro cabeludo Então dar fungo Dar caspa Pode dar queda Que nem a gente estava conversando Eu estava comentando com ela Que no meu caso Eu estava loira E eu achava que eu tinha Que hidratar o cabelo Sempre E usando muito condicionador Na raiz E acabei tendo queda No meu cabelo E às vezes aquela lesão Que surge na pele Na face Nas costas No peito Que veio do couro cabeludo O famoso pano branco O fungo Vem do couro cabeludo E aí o paciente chega Eu estou com uma lesão Que você fala Primeiro tem que ter o cuidado No couro cabeludo Que é onde é o foco Do que está acontecendo Enquanto a gente não cuidar Do couro cabeludo Não vai melhorar essa lesão Então o cuidado Começa pelo couro cabeludo E a gente acha Que não tem nada a ver Passar a pomada Vai resolver Que não precisa De ter o cuidado Do couro cabeludo E quase todo mundo Com a queixa de queda De cabelo atualmente Quando eu vou examinar Tem uma dermatite seborreica Porque está levando creme Então assim Pode obviamente Sempre complemento Com toda a investigação Enfim Com o exame laboratorial Mas eu sempre Quase sempre Muito difícil A pessoa que eu examino E vejo que não tem nada No couro cabeludo Normalmente tem Uma dermatite seborreica Leve ou moderada Ou até mais grave mesmo E a frequência também E leva a queda A frequência de lavar o cabelo também É As pessoas não lavam o cabelo Com a frequência que deveria Cabelo se lava todo dia Cabelo pode lavar todo dia Um dia sim, um dia não No máximo dois dias Sem lavar o cabelo Dependendo da oleosidade O cabelo está oleoso A gente precisa de remover Aquele excesso de oleosidade Com uma simples lavagem Shampoo no couro cabeludo Creme condicionador Só no comprimento É Para a mulher fica mais fácil Faz um rabo Do rabo para baixo Pode passar condicionador Do rabo para cima não E se o homem tem o cabelo curto Faz muita questão A gente pede para passar só na pontinha Para não passar também no couro Ele é um homem muito vaidoso Aquele homem muito vaidoso Usa um levin então Que é mais fácil Só na pontinha Até o uso de gel Pomada Que quer modelar o cabelo Também não usar também Em excesso também na raiz Também pode ocasionar Quer usar Passa só na pontinha também Como é o seu espaço feminino Mulher Fica a dica aí Para o seu filho Para o seu esposo É E a gente estava conversando No break Eu perguntei para elas Alguma coisa aí Que a gente não perguntou Que está legal E ela comentou Alguma coisa sobre sabonete Isso é Essa cultura da higiene Da pele excessiva E o uso frequente Dos sabonetes antissépticos As pessoas têm Essa cultura De que o sabonete antisséptico É o que limpa As propagandas são muito tópicas Também Na verdade O sabonete antisséptico Ele tem seu espaço Mas ele é Durante um período Um paciente que está fazendo Um curativo Pós-cirurgia Alguma coisa assim A gente usa sabonete antisséptico Mas ele não deve ser Um sabonete usado Para diariamente No banho A pessoa toma Três banhos por dia Usa o sabonete antisséptico Com bucha É Entendeu? Descobrimos que a bucha É um problema A bucha é um problema Deve ser um desastre Né? É Porque também a bucha Acumula bactérias E fungos E etc Ainda tem isso É uma esponja de cozinha Exatamente Ela carrega mais sujeira Até do que limpa Eu acho Aí você imagina Você remover Todo mundo jogando a bucha O Rojo Estou aprendendo Estava levando muito de bronca Coisas que a gente achava Além de você remover a hidratação Você ainda pode levar a bactéria A bactéria está para dentro Você resseca e ainda ajuda a piorar É Dá outra lesão Fica a dica Para você que está em casa Aprende um bocado É Vem lá Olha aqui Deixa eu ver Aqui uma pergunta Que chegou para mim Agora eu não estou encontrando Está aqui Existem algumas doenças de pele Que são causadas por problemas emocionais? Existem Na verdade Puro e simplesmente Elas O fator emocional Ajuda a desencadear Uma predisposição Que a pessoa já tenha Aquela doença adormecidazinha É Exatamente O vitíligo Que a gente já falou Alopecia areata O que é isso? Traduz Traduz Alopecia areata É A pessoa perde O cabelo Pode ser todo o cabelo Pode ser todo o pelo do corpo Ou pode ser simplesmente Um pedaço A pessoa faz assim Um buraco Exatamente Faz um buraco no couro cabeludo Fica totalmente sem cabelo É É muito relacionado A algum Algum estresse emocional importante A gente vê muito isso Em criança Criança que às vezes Passa por um problema familiar Alguma perda importante E durante aquele período Ela tem aquela Perda ali Do cabelo É uma queda súbita De repente O paciente começa a perder Naquela área Aquela quantidade de pelo Homem A área de barba também Coro cabeludo E aí vai procurar O fator emocional O emocional reflete Muito diretamente Nas doenças de pele também Qualquer estresse A psoríase também piora Muitas vezes A psoríase A dermatite borreica A coceirinhas Que surgem As coceirinhas Exatamente Beleza A gente vai pra mais um break E já já a gente volta Mas volta E vem com a gente Porque já vai ser O nosso último bloco Do Espaço Feminino Segura aí Voltamos com o nosso último bloco De Espaço Feminino E foi muito legal O programa voou A gente nem sentiu passar Verdade E infelizmente A gente já tem tempo Só pra se despedir Então eu vou dar um espaço Aí pra considerações finais Para as meninas A gente estava conversando aqui Agora na hora do intervalo Que uma coisa muito importante Que as pessoas Não costumam saber É que na hora Que a gente sai do banho É o momento ideal Para a gente estar hidratando A pele do corpo Então com a pele Ainda um pouco úmida Passa a toalha de leve A pele ainda um pouco úmida Pode botar o hidratante Porque favorece o hidratante Penetrar melhor na pele É, fica Basicamente Usar um bom protetor Usar protetor solar O ano inteiro Alimentação saudável Beber bastante líquido Na dúvida de qualquer lesão Procurar um dermatologista Pra poder fazer uma avaliação Daquela lesão Eu quero agradecer A oportunidade de estar aqui Nesse programa maravilhoso E falar pra você aí de casa Pra me conhecer Aí acessar minhas redes sociais Meu Facebook Bruna Santos Oficial Instagram Bruna Santos Real Vai ser um prazer Estar com você Na sua igreja Adorando o Senhor Juntinho com vocês Os contatos de todas as meninas Que participaram hoje Apareceram na nossa tela Durante o programa Estarão no nosso site Daqui a pouco Então se você Se encaixou em alguma doença De pele Que a gente tratou aqui É muito importante Procurar ajuda Até Pra diagnosticar O problema rápido Tratar rápido Espero que você tenha curtido O programa de hoje Foi um prazer estar conversando Com você Eu queria agradecer A Lívia, Lidiane e a Bruna Vocês foram demais Foi muito bom Dividir a sala aqui com vocês As portas estão sempre abertas E a gente termina com música Música Aqui dentro do meu coração Do CD Canção da Esperança E até o próximo Espaço Feminino A Lívia, Lidiane e a Bruna Eu deixei Ocupando o lugar No profundo do meu coração Onde ninguém mais pode ficar Pois somente Jesus Eu deixei Ocupando o lugar Aqui dentro do meu coração Eu tenho lugar de oração Onde só Jesus eu deixei Fazer morada e sem fim Aqui dentro é um templo E cá dentro Jesus vive em mim Aqui dentro do meu coração Tem um templo de adoração Onde apenas alguém Onde apenas alguém eu deixei Ocupando o lugar No profundo do meu coração Onde ninguém mais pode ficar Onde ninguém mais pode ficar Pois somente Jesus E só Jesus eu deixei Fazer morada e sem fim Aqui dentro é um templo E cá dentro Jesus vive em mim Eu tenho lugar de oração Aqui dentro do meu coração Eu tenho lugar de oração 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 Eu tenho lugar de oração